Tem, pelo Inter, Libertadores 2015, cruzamento de erro, agora a cabeçada toca a música do Domingão! Gol! Ele sem fô, Henrique Dourado de cabeça, manda pra dentro e faz a festa da maior torcida. Que vibra no país inteiro, que vibra mundo afora! Diego colocou na cabeça do ceifador e aí, ele não perdoa, pode ceifar à vontade!